Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o herói municipal, o herói de Jaú, o aviador João Ribeiro de Barros. E é muito importante a gente falar sobre ele, por quê? Imagino que todos vocês já tenham ouvido falar alguma coisa sobre ele, no mínimo, que ele é um aviador, que ele cruzou o Atlântico, geralmente é isso que se ouve falar. Porém, a gente tem que deixar muito claro, sobretudo para a gente que é de Jaú, o que tornou isso tão importante para a gente? Por que esse voo é tão importante não só para Jaú, São Paulo, Brasil, mas para o mundo? E é isso que eu vou falar um pouco com vocês agora. Para quem não sabe, o comandante João Ribeiro de Barros nasceu na cidade de Jaú, no ano de 1900, na virada do século, uma época muito importante, em 4 de abril de 1900. Veio de uma família tradicional aqui em Jaú, filho de Sebastião Ribeiro de Barros e do capitão José Ribeiro de Camargo, um dos fundadores da cidade, que chega aqui no município, quando não era município ainda, por Botunduva, veio navegando o rio Tietê. Então, ele já tinha uma tradição aqui e vinha de uma família de grandes cafeicultores, as suas fazendas eram conhecidas. Ele nasce praticamente na fazenda Iriçanga. É importante a gente destacar também que esse momento, a gente está bem no início do que a gente pode chamar da aviação no mundo. Lembrem-se que Santos Dumont, outro aviador importante, também brasileiro, cria, faz o seu primeiro voo com 14 bis no ano de 1906. Quando esse avião surge, isso é um grande efeito para a humanidade na época. Imaginem coisas que eram sempre sonhadas, impensadas. Vamos lembrar do Leonardo da Vinci, que sempre pensou em voar, fez vários experimentos com máquinas voadoras, dentre outros. Agora, finalmente, o homem conseguiu fazer um voo controlado com objeto mais pesado que o ar. Por que o destaco mais pesado que o ar? Porque nós já tínhamos antes objetos que voavam mais leves que o ar. É exemplo do balão, também inventado por um brasileiro. Como funciona o balão? Ele é mais leve que o ar porque você usa o ar quente. O ar quente é mais leve, por isso ele sobe. Santos Dumont fez um voo mais pesado e controlado. Então, isso foi um grande evento na época e todos os países, praticamente, sobretudo os mais ricos, quiseram participar dessa novidade, desse evento. Então, nesse momento, nesse período, vai surgir uma grande competição de países na aviação. Como assim? Vão querer produzir seus aviões. E surge a competição de quem vai conseguir fazer o avião que voa mais alto e mais longe. E aí, os países mais ricos, obviamente, vão investir nisso. Vão pagar pilotos, vão pagar engenheiros para fabricar esses aviões. Então, a gente pode citar Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Portugal mesmo. Vão investir em aviadores para ver quem conseguia criar um avião melhor. E o João Ribeiro de Barros vai crescer justamente nesse contexto. Veja, em 1906, quando surge o avião, ele era um garoto com seus seis anos. Então, ele vai crescer com essa influência e vai desenvolver esse gosto pela aviação, então, desde cedo. Embora ele tenha começado, na sua juventude, a estudar direito, por exemplo, no Largo São Francisco e São Paulo, ele cursou somente dois anos e abandonou. Abandonou para seguir o seu sonho. Que, de início, foi até incentivado pelo seu pai, Sebastião, que trouxe aqui para Jaú, um aviador do Paraná famoso na época, o Luiz Bergman, que veio falar um pouco sobre as aventuras e o invento, o grande evento de Santos Dumont. E isso já maravilhou ele. Ele abandona o seu curso de direito, ele vai investir, inclusive, no estudo da aviação. Ele vai aprender mecânica na escola de Campinas, onde ele vai conhecer um que vai se tornar grande amigo, que é o Vasco Tincuini, é um nome diferente, porque é italiano, que é um grande mecânico de aviação. Então, nesse período já começa uma parceria entre eles. Pouco depois, ele vai para os Estados Unidos estudar também a aviação, a parte mecânica. Na França, ele vai para a França também, onde ele tira o seu prevê, pelos idos da década de 20, de 1920, 1923 e por aí, e ele vai tirar o prevê de número 88 pela Liga de Aviação da França, francesa. Estuda também na Alemanha, onde ele vai aprender, inclusive, a fazer acrobacias. E nesse meio tempo, ele vai testando e se aprimorando nas habilidades da aviação. Pois bem, chegamos nesse momento no ano de 1922, que é um ano muito importante, porque é onde o Brasil, é quando o Brasil vai comemorar o seu centenário. E na comemoração do centenário, pessoal, vai ser feito um voo, um voo saindo de Portugal até o Brasil, feito por dois aviadores portugueses, Sacadura Cabral e Gabo Coutinho. E eles vêm para cá nessa comemoração no ano de 1922, porém, eles vêm não sozinhos com alguns aviões e com a ajuda de uma frota de navios. Eles não fazem um voo direto. Os aviões saíram de lá e foram parando, fazendo escalas em navios, conforme colocou o navio em vários pontos. E quando o avião não aguentava mais voar, pousava no navio, corrigia algum problema, reabastecia, por fim eles continuavam. E assim, chegaram ao Brasil. Foi um feito grande, foi muito divulgado, etc. Porém, o João Ribeiro, já com seus 22 anos de idade, testemunhou isso e não achou tão grandioso assim, porque para ele não tinha muito sentido um avião que precisava do auxílio de barcos. Ele mesmo citava como o avião sendo um parasita de embarcações. Ele precisava fazer um voo, ser independente, ser independente e autônomo. Um avião que se preze teria que ir em qualquer lugar que ele quisesse, que alguém quisesse, tenha o auxílio. E nisso ele começou a já alimentar a ideia de fazer a travessia do Atlântico em um voo sem escalas. Essa é a característica do voo do João Ribeiro de Barros, que torna ele importante e famoso. A partir desse momento, então, ele vai começar a planejar esse voo. O voo da travessia do Atlântico Sul, direto, sem qualquer escala. Então, ele, sabendo do contexto que havia na época, dos patrocínios e incentivos dos governos de vários países aos seus pilotos, ele procura, então, o governo do Brasil. Na época, o presidente era o Washington Luiz. E ele vai nesse governo e busca o patrocínio para que ele consiga realizar esse voo que, na época, não era nada barato. Infelizmente, ele não consegue esse patrocínio, o governo não aceita. Foi feito até a comparação, se eles ainda não conseguiram, porque nós iríamos conseguir. Mas, João Ribeiro, obstinado, que foi nesse aspecto, deu prosseguimento. Felizmente, também, ele não era de uma família de poucas posses. Posto isso, ele veio para Jaú, pediu para que seu pai antecipasse a sua parte da herança. Ele antecipou essa parte, a qual ele vendeu para os irmãos. E, com o dinheiro obtido, ele planejou para ele mesmo, com seus próprios meios, com esse próprio dinheiro, organizar o plano e o voo. Então, já aqui no Brasil, depois que ele está com o dinheiro em posse, ele procura a empresa italiana da Savoia Marquette para comprar um avião e já planejar esse voo. Começa aí, então, a aventura, digamos assim, do aviador João Ribeiro de Barros. Ele se dirige, vai até a Europa, para a Itália, tenta comprar um avião, ele tenta buscar, primeiramente, um avião de grande qualidade, mas a gente tem que ter ideia que, como eu frisei e repito, porque é importante a gente entender esse contexto, havia uma grande competição. Então, quando aparece um brasileiro querendo entrar nessa competição, muitos não vão ver isso com bons olhos. Então, o pessoal da Itália vai dar uma enrolada no João Ribeiro e vai falar que não tinha um avião de grandes qualidades. Existia um hidroavião que já tinha sido usado por outro piloto italiano, conhecido como Casa Grande, que tentou fazer essa travessia, vindo da Europa para cá, e não conseguiu. Parou lá em Casablanca, na África, e desistiu. E esse hidroavião, que ele deu o nome de Alcione, teria ficado largado, abandonado. Pois bem, falaram que essa era a única opção que João Ribeiro teria. Ele não gostou, não ficou contente com isso, mas, não havendo outra possibilidade, ele acabou comprando esse hidroavião, destacando, hidroavião. Hidro vem de água. Então, é um avião feito para pousar na água, no lugar das rodas, ele tem dois botes para fazer a amelissagem, que a gente chama amelissar. Aterissar quando o avião pousa na terra. Amerissar quando ele pousa no mar, na água. Pois bem, então ele compra, vai lá para o Itália junto com o seu colega, com o seu amigo mecânico, o Vasco Team Creamy, e aí lá mesmo eles começam uma reforma nesse hidroavião. Bom, antes disso eles fazem o voo teste. Nesse voo teste, sobrevoando uma lagoa lá na Itália, já começa um problema, eles quase caem. Já começa aí o primeiro contratempo que o João Ribeiro vai passar. Estava praticamente podre o fundo do hidroavião. Eles brigam com a empresa, a empresa assume e conserta essa falha. E aí, então, não bastava isso. Eles tiveram que, além disso, fazer uma grande reforma no hidroavião. E aí que vem a grande sacada do João Ribeiro de Barros. Foi essa a reforma do hidroavião. Ele e o Vasco Team Creamy ficaram vários dias fechados em um barracão fazendo essa reforma. Passaram várias noites dormindo lá dentro, inclusive, para proteger esse conhecimento do hidroavião, para que as pessoas não ficassem sabendo, porque sabiam que havia essa competição e que as pessoas poderiam tentar sabotar e atrapalhar isso de alguma forma. Então, nesse período, eles ficam reformando. E o que eles vão fazer nessa reforma? Eles vão modificar alguns aspectos importantes do hidroavião, que é o modelo Savoy & Marquette S55. E vão promover a reforma de maneira que ele vai ficar o mais leve possível. Ele, basicamente, foi feito de madeira e lona. Lona, sim, tecido. Pouquíssimas partes de metal, sobretudo o motor. Mudou alguns formatos, por exemplo, dos botes, para deixá-los mais hidrodinâmicos e aerodinâmicos também, para cortar o ar de uma forma melhor. E tudo que tinha de peso, tudo que eles conseguiam ganhar de peso, eles tiraram de peso, eles ganhavam, por exemplo, para aumentar o tanque de combustível, para conseguir fazer um voo mais longo. Essa foi a grande sacada do João Ribeiro. Pois bem, feito isso, feita a reforma, acabada a reforma, vão pintar, deixar ele todo ok e vão rebatizá-lo. O nome Alcione deixa de existir. E aí ele coloca o nome que todos nós conhecemos, já o, naquela época, com H e assento no U. Pronto, feito isso, eles vão anunciar publicamente agora o voo. Eles vão aos jornais e anunciam que o voo seria realizado. Passam uma noite de descanso no hotel, não dormem no barracão, isso foi crucial, vocês já vão entender porquê. E aí resolvem fazer a decolagem. Então, no ano de 1926, João estava com 26 anos, ele vai iniciar o voo, ele, Vasco Tinquini, como mecânico, e vai chamar para convocar mais dois colegas que vão ajudar também. O hidroavião tinha espaço para quatro pessoas. Então, foi João Ribeiro, como piloto, Vasco Tinquini, como mecânico, foi chamado Newton Braga, como navegador, e Arthur Cunha, como copiloto. Formou-se a equipe. Então, eles decolam. Só que, logo, ao decolar, em outubro de 1926, ele já começa a passar por problemas. Vão sentir um problema no motor, e, pouco depois, vão ser obrigados a fazer um pouso forçado em Alicante, em território da Espanha. Eles descem lá por força maior. Nesse aspecto, eles não tinham informado a Espanha que iam fazer esse pouso. Então, eles são, inclusive, presos na Espanha, tidos como invasores. Aí fazem um tratado com o Brasil, que vai intervir, vai auxiliá-los, e são liberados. Prosseguem o voo. Mas vão sentir que algo não estava bem nesse voo. O motor não estava rendendo como deveria. Então, vão ser obrigados a pousar novamente em Gibraltar, quase lá, já entrando no Oceano Atlântico. E, quando eles pousam na região de Gibraltar, eles vão se dar conta que foram alvo de sabotagem. O que aconteceu? Quando eles foram fazer a listoria do hidroavião, olharam por tudo, e foram encontrar no tanque de combustível a presença de sabão, caseiro, água e terra. Misturaram isso no combustível para sabotar mesmo. A gente não sabe ao certo quem teria feito isso. Tem gente que especula que poderia ter sido a própria Itália. Lembram que eu falei agora há pouco que a última noite eles teriam passado no hotel para descansar? Pensar nessa última noite, alguém teria se aproveitado disso e colocado esses elementos dentro do motor, do tanque de combustível, perdão, para atrapalhar nesse voo. Além disso, descobriu-se mais tarde ainda que colocaram um pedaço de bronze no cárter de baixo, no cárter de baixo do segundo motor, do motor de trás do outro avião, também para prejudicar. Pois bem, resolveram o problema, perderam um grande tempo para solucionar isso, limparam o tanque bonitinho, continuaram o voo. Aqui, para vocês acompanharem, tem no mapa, mostrando, a gente mostra o trajeto. Então, eles saíram aqui, em 1926, de Gênova, na Itália e aqui perto de Dênia e Alicante, fizeram, como eu disse, esse primeiro pouso forçado. Depois, o pouso aqui em Gibraltar, que eu acabei de comentar. E aí, então, entraram, adentraram o Orçamento Atlântico e continuaram o seu voo. Nesse momento, vai acontecer um outro problema. Vai se desenvolver, em pleno voo, uma briga, uma discussão entre o João Ribeiro de Barros e o seu copiloto, Arthur Cunha. Dizem que foi um traidor, que teria planejado uma traição ao João Ribeiro desde que ele saiu lá do Brasil. Ele queria, na verdade, chegar no Brasil como piloto principal e assumir os louros e todos os méritos. Obviamente, o João Ribeiro não aceitou isso, brigaram, e quando eles pousam, aqui já na África, ele vai ser expulso, o Arthur Cunha. Então, aí é solicitado a troca por um outro copiloto, e então vai integrar a equipe, agora vindo de São Paulo, da Força Pública, João Negrão, que vai formar a equipe, agora substituindo Arthur Cunha. Não bastasse isso também, pessoal, João e sua equipe vão passar por outro problema. Assim que eles pousam o Hidro Jaú aqui, no voo, eles tiveram um problema também, é importante destacar novamente no motor, mesmo depois de trocar e limpar o combustível, tiveram um problema também na bomba de combustível, que deixou de funcionar automaticamente, e tiveram que, em pleno voo, fazer o bombamento manual. Outro problema, vão contando comigo aí para vocês verem. Depois, então, do Arthur Cunha, quando eles pousam, o hidroavião fica no mar durante o tempo, nisso vai acontecer uma tempestade no mar, que vai romper a parte do bote inferior, e vai quebrar o hidroavião. E aí acontece um problema muito grande, porque a quebra implica em troca de peças. E essas peças, na época, eram muito difíceis de conseguir. Não é como hoje, que você está na internet, você vai lá e solicita uma peça, dois dias chega na sua casa. Não. Então, o Newton Braga teve que sair de onde ele estava, aqui, voltar, toda a Europa, passar por tudo, até voltar para a Itália, comprar peças novas, e regressar. Isso levou meses. Lembre que o voo se iniciou em outubro de 1926. Não bastasse isso, quando eles aportaram aqui, e pousaram em Porto Praia, uma ilha aqui pertencente à África, João Ribeiro foi acometido de malária. E eles não ficaram instalados de forma boa num hotel cinco estrelas. Eles ficaram acampados numa barraquinha, na beira do mar, praticamente na praia, uma barraquinha de lona. E o João Ribeiro passou dias, teve quatro crises seguidas de malária, perdeu muitos quilos, praticamente morreu, quase morreu mesmo. Isso não é exagero. Nesse momento, ele acaba desanimando. Mesmo com todos os problemas que ele passou até então, ele estava firme na sua ideia, mas isso vai abalar um pouco. E junto, une-se a isso, a notícia que vem do próprio Rio de Janeiro, dos jornais que vêm de lá, dizendo que o voo seria um fracasso. A gente atribui isso ao próprio, algumas matérias, nesse sentido, negativas, ao próprio Arthur Cunha, que quando ele foi expulso, logo que ele volta pra Europa, ele dá entrevistas e teria falado mal do João Ribeiro, que ele não conseguiria completar seu voo, etc. Isso deixou a população do Brasil apreensiva, então vêm essas notícias negativas, inclusive uma própria mensagem do presidente Washington Luiz, na qual ele deveria desistir. E o João Ribeiro, na verdade, ao presidente responde que não vai desistir e que ele cuidasse das coisas que lhe eram devidas. mas, depois da doença, ele desanima mesmo, pensa realmente em desistir. Essa notícia dele chega ao Brasil, inclusive aqui em Jaú, e a mãe dele, a dona Margarida, vai ficar sabendo disso. E a mãe dele e ele eram muito apegados, um gostava muito do outro, eles tinham uma ligação muito forte. Então, a dona Margarida, sabendo disso, envia um telegrama para o João Ribeiro, animando ele, mais ou menos assim, aviador Barros, paralisação do raio será um fracasso. Asas do avião representam bandeira brasileira. Veja o peso que ela pôs do João Ribeiro, que o voo dele, o voo do Jaú, representava, nesse momento, o Brasil. Esse telegrama da mãe, da dona Margarida, vai animar ele, de fato. Ele, já que já estava convalescente, se recuperando dos ataques da malária, cria forças e fala, ok, então nós vamos continuar esse voo, custe o que custar, e ele responde para ela, não se preocupar que o voo será feito, nem mesmo, nem que ele não se complete, que o avião caia no oceano, mas que o oceano vai ser o túmulo eterno. Até como ele diz, poeticamente, as águas que banham a pátria eternamente, vão ser o túmulo do Hidro Jaú. e aí ele decide, reúne o hidroavião já consertado. Na madrugada, então, de 28 de abril do ano de 1927, eles preparam o hidroavião, decolam e, finalmente, desenvolvem o voo que atravessa o oceano. Atingem uma altitude que vai variar de 150 a 250 metros e uma velocidade recorde de 190 quilômetros por hora. Hoje, a gente fala 190 quilômetros por hora, é pouco, mas, para a época, foi uma mensagem recorde mundial. Levou 10 anos, praticamente, para alguém bater esse recorde, quase chegando ao período da Segunda Guerra. Então, eles atravessam, saindo aqui de Porto Praia e voam esses mais de 2 mil quilômetros num período de 12 horas, um voo que leva 12 horas até se aproximar e entrar no território brasileiro e, quando eles estavam próximos, então, a Fernando de Noronha, acontece, vamos dizer assim, o último imprevisto deles. Uma das hélices, essa que vocês estão vendo aqui é uma original, pertenceu ao Hidrojaú, vai se romper em pleno voo. Lembrem que o avião daquela época, não só o Hidrojaú, que é o modelo do ano de 1924, mas basicamente os aviões da época não eram como os de hoje, não tinham sistema computadorizado, então, João teve que segurar no manche, no braço, para não cair. Aliás, o voo não foi nada confortável, não pense também que era como hoje, que você senta numa potrona, que tem a musiquinha, que vem o maior amor se te serve. Não, se vocês olharem o interior do Hidrojaú, o avião vem descendo de Fernando de Noronha até chegar em São Paulo. Em Fernando de Noronha, eles trocam mais um membro da equipe, o Vasco Chincunni deixa o posto e assume o lugar o Mendonça, que vai acompanhar como mecânico o trajeto pelo Brasil. Então, eles vêm para Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Santo Amaro, onde é a represa de Guarapiranga, em todos os lugares, ele e sua equipe já são recebidos como heróis louvacionados, matérias vão sair em todos os jornais, eles já vão recebendo medalhas, troféus, tudo isso. João Ribeiro se torna praticamente uma celebridade e um homem rico com tantos prêmios que ele vai ganhar. A gente pode ver aqui ele sendo recebido, por exemplo, em agosto de 27, na Praça da Sé em São Paulo, a multidão que o recebe. Se vocês olharem lá ao fundo, aquela construção ao fundo é a Igreja Catedral da Sé de São Paulo, que sequer estava completa ainda. Aliás, a nossa Matriz de Jaú é mais antiga que ela. E se vocês repararem na Sé inacabada, em cima dela está uma representação do Hidrojaú. Veja a importância que deram para o feito na época. E aqui na foto de baixo, vocês vão ver ele sendo recebido aqui na Matriz de Jaú. Veja a multidão recebendo ele também aqui no centro. Então, ele rapidamente se torna uma celebridade. Foi o primeiro homem das Américas a atravessar o Oceano Atlântico num voo sem escalas. E por que isso é importante? Ora, o fato de ele ter sido o primeiro das Américas e sétimo do mundo a completar atravessar o Oceano num voo sem escalas, isso foi definitivo para a aviação. Ele e os colegas dele mostraram para o mundo que o avião é capaz de ser autônomo, de voar para qualquer lugar sem a ajuda de um barco, por exemplo. Se não fosse esse voo e outros, os aviões de hoje não seriam como o são hoje. Então, veja a importância. é por isso que se fala tanto desse voo. E pelo que vocês acompanharam comigo aqui, pessoal, vocês viram que não foi um voo fácil. É importante a gente ter a ciência disso, porque a gente sempre fala quando comenta do João Ribeiro de Barros, ele cruzou o Atlântico num voo sem escalas. Mas a gente tem que saber a implicância disso. Todos os problemas pelos quais ele passou, ele quase morreu, foi sabotado, foi traído, o ido-avião quebrou mais de uma vez. E, a gente é importante destacar que enquanto ele estava voando, outros também tentaram. Era uma competição, lembre-se que eu falei isso. No mesmo momento que ele sai da Itália, sai um piloto francês tentando fazer o mesmo voo. O piloto francês não voltou. Então, assim, pessoas perderam a vida nessa empreitada. Então, a gente tem que valorizar isso. E isso vai ser tão importante que ele vai ganhar muitos prêmios, além de dinheiro, medalhas, troféus. Vários países vão contemplar e dar prêmios à França, Itália, Alemanha. Na França, ele vai ganhar o prêmio Armand. Na América inteira, só ele e o Charles Lindbergh ganharam esse prêmio. Veja a importância que o João Ribeiro teve. Posto isso, João Ribeiro, com o seu espírito aventureiro que tinha, a gente deve destacar, não se contentou só com esse voo de 1927. Ele quis fazer logo depois um outro voo. Ao contrário, queria fazer um voo saindo do Brasil e indo para a Europa. E aí, então, com mais dinheiro que ele já tinha dessa vez com os prêmios que ele ganhou, ele vai até a França e compra um avião breguê, que era super moderno na época. Prepara tudo, quando ele está fazendo os preparativos, eis que no mês de setembro do ano de 1929 acontece algo muito triste para ele, talvez um dos seus maiores golpes, que é a perda de sua mãe. Vai falecer a dona Margarida, a mãe dele, a qual ele tinha muito apreço, como eu já falei. Ele fica muito chateado, mas, na verdade, se incentiva ele a continuar o voo, inclusive ele vai batizar esse novo avião com o nome de Margarida. então ele traz o aparelho para cá, monta ele na Praia Grande e voa até o Rio de Janeiro para preparar a sua decolagem. E já com muitas testemunhas prontas para assistir esse voo dele, acontece outro golpe para o João Ribeiro. Lembrem-se que a gente estava nesse período numa transição de 1929 para 1930, que é quando vai haver um golpe no Brasil, quando Getúlio Vargas assume o poder. E quando ele dá esse golpe na Revolução de 1930, João Ribeiro estava exatamente nesse momento, por um azar do destino, podemos assim dizer, tentando fazer esse voo. E as tropas, a polícia, chega, de Getúlio, chega até João Ribeiro e impede ele de fazer esse voo. Então ele fica muito triste, esangado, eles confiscam o Margarida e ele, João Ribeiro, nem tem acesso mais a esse avião. Então como ele ficou indignado, ele, digamos assim, desiste disso, percebam vocês que em momento algum, infelizmente, ele teve o auxílio de sua pátria, desde lá atrás quando ele buscou o patrocínio, o auxílio do governo foi negado, e agora, justamente com Getúlio Vargas, impede ele de fazer esse novo voo. Então no mesmo momento ele compra uma passagem, um ticket de barco, para fazer uma viagem pelo mundo, e aí ele abandona o Brasil, vai embora, e fica dois anos fora viajando, inclusive nós temos aqui essa mala que é original, que é a mala que foi usada por ele nessa viagem, e a gente pode ver aqui vários selinhos, e esses selinhos mostram cada lugar que ele passou. Nessa viagem, ele fica dois anos, como eu disse. Por que dois anos? Porque vai ser justamente em 1932, que vai haver um novo golpe, a chamada, conhecida mais aqui para nós paulistas, a Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista. E o que vai acontecer? Quando enrompe essa revolta aqui em São Paulo, é importante destacar que Jaú, o município de Jaú, foi um dos que mais teve gente que participou nesse levante de São Paulo contra Getúlio Vargas. E, João Ribeiro fica sabendo disso, e sabe que tem vários colegas seus, inclusive de Jaú, que vão participar. Então, no mesmo momento que ele toma a ciência disso, ele retorna ao Brasil, e vem ajudar na Revolução de 1932 também. E como ele vai ajudar? Ele vai fazer uma marcha na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, do Vale do Paraíba até a Taubaté, pró da Revolução. Lá ele vai doar muitos de seus troféus e medalhas para gerar bem para a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, e vai apoiar o movimento. Seu dinheiro, o dinheiro que ele doou, ajudou muito nesse movimento. Se vocês virem aqui no museu, vão ver que no setor da Revolução de 1932, inclusive no memorial dos nomes de todos que participaram na Revolução de 1932, também está lá o nome de João Ribeiro de Barros. Então, a importância dele não é só como piloto, mas também uma importância política para São Paulo. E aí passam-se os anos durante já o governo de São Paulo e João Ribeiro vai, inclusive, entrar na vida política. E é importante falar isso também porque poucas pessoas sabem disso, mas ele foi no ano de 1936, já passaram toda essa avalanche de acontecimentos, ele vai ser vereador pela cidade de São Paulo. E não vai ser só o vereador, mas vai ser o vereador mais votado com 1.426 votos no ano de 1936 pela Ação Integralista Brasileira. Aliás, vai ser o único do AIB que vai conseguir conquistar um cargo nessa situação. Porém, João Ribeiro percebe-se que não era muito de política e ele fica só 20 dias em seu cargo. Não se sabe ao certo o que exatamente o fez abdicar, abrir mão do seu posto de vereador, mas sabe-se que ele ficou 20 dias e abandonou. O único relato, a menção que a gente tem é uma foto dele na Câmara de São Paulo dizendo que João Ribeiro deixa o seu cargo além do documento e assinado por ele dizendo que não era tipo, não era feita política. Um ano só depois entra o ano de 1937 que é quando começa o Estado Novo. Getúlio Vargas dá um golpe. E aí parece que se inicia uma disputa, uma rixa que teria tido entre suposta rixa que teria tido entre Getúlio Vargas e João Ribeiro. Por quê? quando Getúlio assume esse caráter ditatorial, muitos vão criticá-lo. Inclusive, jornais vão ser produzidos criticando o governo de Getúlio. E um desses textos de jornais criticando vai ser atribuído a João Ribeiro de Barros, o que não é provado, mas é o suficiente para fazer Getúlio Vargas dar ordem de prisão ao João Ribeiro. Inclusive, vão vir policiais aqui em Jaú, na fazenda, quando ele estava no momento na fazenda e em Sanga, vão prender o João Ribeiro, vão revistar toda a fazenda, vão revistar a casa dele que ficava aqui no centro de Jaú, que hoje não existe mais, vão revistar inclusive a casa dele na cidade de São Paulo e aí não vão encontrar nada e então ele vai ser liberado. Só que depois disso, João Ribeiro novamente tem um viés, numa negativa do seu próprio governo e aí dizem que ele ficou extremamente deprimido, extremamente triste, angustiado e depois disso ele vem, retorna para Jaú, se fecha na sua fazenda em Sanga para nunca mais sair e todo esse período na fazenda até o final dos seus dias ele fica contando suas aventuras de aviação para os seus sobrinhos. Então, no ano de 1947 e ele vai falecer. Não se tem certeza da causa de sua morte. Alguns textos dizem que ele teria sido acometido de depressão, na época não se sabia de diagnosticar, mas hoje a gente chama de depressão por essa tristeza de tantos eventos negativos que aconteceram e teria se entregado. Mas há uma outra versão que, na verdade, ele nunca teria se recuperado da malária e a malária teria voltado e teria dado uma morte, causado a morte para ele. Então, João Ribeiro vai falecer nesse ano, vai ser enterrado no cemitério de Jaú como herói e, no ano do centenário de Jaú, seus restos mortais vão ser trasladados para a praça Siqueira Campos, o Jardim de Cima, onde hoje está o seu monumento. Então, aquele monumento foi erguido em sua homenagem e não é só uma estátua, é um mausoléu, porque lá hoje embaixo estão os seus restos mortais. E também é importante destacar, por fim, que o João Ribeiro torna-se conhecido mundialmente, mundialmente, inclusive ao ponto de ser reconhecido até no país que existe, que tem uma rixa com o Brasil, os Estados Unidos. O próprio Walt Disney, a companhia Walt Disney vai reconhecer e vai fazer um gibi, uma história em quadrinho contando a história do João Ribeiro. E outros, vários textos vão ser produzidos sobre o João Ribeiro. E o que que fica de lição deste voo? Primeiro, nós temos um herói municipal nesse aspecto. E por que se fala na condição de herói? tem gente que fala será que foi herói mesmo? Algumas características pessoal são necessárias para serem taxadas e rotuladas de herói. Por exemplo, ter coragem, não desistir, enfrentar todos os obstáculos, etc. João Ribeiro passou por vários obstáculos, ele e seus colegas, não desistiu e enfrentou a própria morte. Então, nesse aspecto, ele mostra para a gente jaoense que era que um jaoense se tiver sua vontade e enfrentar os seus sonhos, seguir os seus sonhos, lembrem que lá atrás ele deixou de ser advogado para seguir o seu sonho, a gente também pode chegar lá. Então, nós jaoenses também podemos chegar lá. E hoje, ele é lembrado em todo o mundo por isso. Infelizmente, não tanto mais como nessa época. ele foi ovacionado, mas o seu nome está definitivamente para a história. E em Jaú, vale destacar também que ele não é representado só nesse monumento da Praça de Cima, do Jardim de Cima, mas na Praça da República, no Jardim de Baixo, também tem um monumento que foi feito em vida para o João Ribeiro no ano de 1928, que é aquela águia. Quando vocês caminham pelo Jardim de Baixo, quando vocês prestarem atenção naquela águia, vão saber agora que é uma homenagem ao João Ribeiro. E ele deixa esse recado para a gente, pessoal, para a gente seguir os nossos sonhos. É um herói que representa a nossa cidade e que tem uma representatividade no mundo. Então, a gente pode chegar nesse ponto. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco isso. Lembrem-se, quando alguém te perguntar o porquê da importância desse voo, e lembrem que não foi só o voo agora também que vocês vão falar, mas que não só como o primeiro das Américas a cruzar o Atlântico sem escala, ele foi recordista mundial de velocidade. Os Estados Unidos, assim como não aceitam o Santos Dumont, também não querem assentar ele. Eles dizem que foi o Charles Lindbergh que teria feito esse voo. De fato, o Charles Lindbergh fez esse voo, só que três semanas mais tarde. Isso é provado, tem vários documentos também, inclusive filmado da mesma forma. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a história. Obrigado pela atenção e um grande abraço.